Você Partiu Você Partiu Você Partiu Eu Só Vou Ficar Por Aqui Não, não posso mais chorar Eu Só Vou Ficar Por Aqui E passado muito tempo Eu Cheguei Te Ver De Novo E A Saudade Me Apertou E Eu Lembrei Daqueles Tempos Que Você Foi Embora E Não Mais Voltou Mas Não Posso Mais Chorar Pois Você Me Disse Um Dia Se A Tristeza Lhe Chegar Pode Vir Que Estou Aqui Neste Lugar A Te Esperar Não, Não Posso Mais Chorar Eu Só Vou Ficar Por Aqui Não, Não Posso Mais Chorar Eu Só Vou Ficar Por Aqui Não, Não Posso Mais Chorar Eu Só Vou Ficar Eu Justo Eu Faça E Então Eu Ficar Eu Ficar E Eu Ficar Eu Ficar